Olá, na Semana Mundial do Meio Ambiente, o governo anuncia medidas para proteger as florestas brasileiras em meio à aprovação de projetos que vão na contramão do combate ao desmatamento. Quais as consequências dessas medidas? Qual é o papel de cada um de nós na interação com a natureza? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Opinião. Eu faço parte do meio ambiente. Eu, a minha família, você, todos nós. O meio ambiente é o espaço onde a gente vive, onde a gente consegue as matérias-primas para fazer as coisas. É essa vida, é a cidade, somos nós. Através da minha figura em si e através das minhas atitudes, né? Se a gente plantasse mais árvores... Se a gente não cuidar, vai faltar água, né? Ele abriga tudo que a gente tem, então ele tem que ser muito bem preservado. Para a conversa de hoje recebemos a bioarqueóloga Mercedes Okumura, professora da USP, o geógrafo Gustavo Veronese, coordenador da SOS Mata Atlântica e a liderança indígena e ativista Shirley Krenak. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Obrigada pela participação. Bem, tivemos essa semana a apresentação de um plano para conter o desmatamento na Amazônia. Isso em meio à aprovação de projetos que, para muitos ambientalistas, podem gerar impacto ambiental. Olhando aí para os últimos acontecimentos, que direção estamos tomando? Preservação ambiental ou não? Estamos num momento bastante delicado, né? Porque estamos nessa transição de governo com o discurso em prol do meio ambiente, um discurso principalmente para o exterior, dando sinalizações que temos um cuidado melhor, tendo esse protagonismo novamente na área ambiental. E, no entanto, aqui dentro estamos sofrendo algumas agressões, principalmente no Congresso Nacional, com algumas leis e medidas provisórias que estão sendo aprovadas, que vão justamente contra aquilo tudo que está sendo dito lá fora. Então, a gente precisa colocar mais a situação do que a gente fala lá fora do que a gente faz aqui dentro. Tem que ser mais condizente aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. Então, estamos num momento bastante perigoso, que a gente precisa tomar muito cuidado com o que está acontecendo dentro do país, principalmente dentro do Congresso Nacional, para a gente tomar diretrizes que realmente vão trazer soluções para um futuro próximo. Porque a gente já está sofrendo com as questões de mudanças climáticas, não é para depois, a gente precisa agir agora. Eu só acho uma pena que nós possivelmente somos a última geração que tira a chance de parar ou de diminuir esse processo. E aí fica a pergunta, como que a gente quer ser lembrado no futuro? Como a geração que realmente tomou as rédeas da situação, com decisões bem informadas, a partir da ciência? Ou, se a gente quer ser lembrado, como a geração que deixou tudo ir por água abaixo? Shirley. Olá, Erehen, Aui, uma saudação na língua do meu povo. Confesso que nunca foi tão fácil para nós, povos indígenas, lutar contra tantas atrocidades e tanta falta de consciência, tanto espiritual quanto também corporal, mental, diante de tanto retrocesso ao qual nós estamos passando, vindo de ataques de dentro do Congresso Nacional, por pessoas, por políticos que realmente não entendem o que significa totalmente preservar o nosso todo ambiente. Não gosto de falar meio, não. Eu falo em todo ambiente. Então, eu acho que esse ataque ao qual nós estamos sofrendo diante da questão de todo esse ambiente, de toda a nossa biodiversidade, é um ataque contra a humanidade, né? Contra o crescimento das nossas crianças e também da proteção da nossa mãe terra. E quais as consequências, não é, de quando as nossas... Falando com o disco, as nossas ações? Porque me chamou muito a atenção aqui que vocês colocaram de que nós não temos tempo a perder, não é? Exato. A gente fala isso há muito tempo até, não é? Exato. Quando começou essas histórias de falar um pouquinho mais do meio ambiente, aquela história, primeiro lá na década de 70, que ninguém levou, parece, muito a sério. Aí tivemos aquele grande evento aqui no Brasil, em 92, que parecia que aí seria séria a discussão. Então, estamos aí, 30 anos falando e patinando e os acordos internacionais não são efetivados, né? O interesse econômico se sobrepõe sobre o interesse da humanidade como um todo, e não só da humanidade, das outras formas de vida que nós temos no planeta. A gente só pensa em nós, seres humanos. Então, a gente precisa equilibrar mais esse lado ecológico e o econômico, porque se a gente olhar bem, eles têm a mesma raiz gramatical, o eco, que é a casa. A gente precisa gerir melhor a nossa casa para a gente ter um bem-estar para todos os seres vivos que vivem aqui, e não só nós, seres humanos. E o ser humano tem muito a visão de olhar para a natureza como um commodity, não é? Pensando ali, são recursos naturais que estão à nossa disposição para sempre. Qual é a consequência desse pensamento? Esse é um pensamento muito arraigado na nossa sociedade industrial capitalista, mas não só capitalista. E que tem um histórico que vem, pelo menos, desde a época do mercantilismo, mas também, obviamente, passando pela Revolução Industrial. E a ideia da natureza como commodity, se a gente considera apenas como commodity, a gente acaba tirando dessa natureza qualquer potencial direito que ela tenha, e também acaba negando o valor intrínseco dessa natureza. Então, assim, o modo como a gente encara o mundo natural e como que isso acaba direcionando os nossos modos de uso dessa natureza, acaba sendo algo que é para ser o uso das pessoas. Mas, na verdade, não. O mundo natural tem um valor intrínseco que a gente deveria observar. Sheila, eu quero te ouvir ainda nesse sentido. Não é quando nós estamos falando de meio ambiente, o que isso significa? E mais, qual é o papel de cada um de nós quando falamos disso? Eu acho que quando nós falamos da mãe terra, quando nós falamos da nossa biodiversidade, nós estamos falando de nós mesmos, não? Eu não sei aonde foi que a sociedade esqueceu disso, ou que parou de pensar nisso, né? Porque eu sempre falo nos trabalhos que eu realizo no Brasil quanto fora dele, nós estamos num processo de reeducação da humanidade, né? Porque a humanidade, ela fala no tempo, ela esqueceu de que come terra e bebe água todo dia, né? E o corpo nosso, ele é apenas terra e água. Então, à medida que você não se sente parte da mãe terra, não tem esse processo de imersão ambiental, essa imersão da biodiversidade em você, né? Porque o seu corpo é uma biodiversidade, né? A sua estrutura, os seus órgãos correspondem a cada parte da terra, né? E toda a sua sabedoria, a forma de falar, a forma de escutar, isso tudo também vem de todo esse processo da terra, da água, né? E a sociedade esqueceu disso, a humanidade esqueceu disso. Então, à medida que o ser humano esquece do espaço ao qual ele faz parte, ele também começa a não ter pensamentos positivos diante de tudo que nos rodeia. Então, aí a ganância começa a tomar conta do pensamento humano e a destruição começa a acontecer. A ganância, o ego, né? E a forma de buscar poder é o que vale. Mas, independente disso, nós somos 5% da população brasileira, mas é esse 5% que ainda luta 24 horas por dia para que a sociedade que esqueceu de que é terra e água possa voltar a ter esse pensamento, sabe? Eu acho que a esperança agora é a palavra mais correta no que diz respeito a todo esse processo de imersão e de entendimento do que é o corpo humano sobre essa terra. Sem dúvida, os indígenas já têm muito essa consciência. Eu queria que você trouxesse também um exemplo, Gustavo, que não apenas eles estão sendo afetados, como nós estamos assistindo aí muito fortemente, mas que as consequências já estão no nosso dia a dia. Pois é, essa fala da Sheila é perfeita, porque realmente é isso. Nós, humanos, principalmente os não indígenas, esquecemos completamente que somos seres naturais. Nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos, precisamos da água, precisamos da terra, precisamos do sol, precisamos do oxigênio. E a gente degrada tudo isso que nos é o mais importante na vida, não é o dinheiro mais importante. Ela comentou que os indígenas são uma parcela pequena da população e, no entanto, são os que protegem de fato o nosso ambiente, é o que protege de fato o nosso planeta, consegue conviver, eles convivem com a natureza, a gente não. A gente quer extrair da natureza o máximo que pode para extrair lucro. E é que lucro? Até onde vai esse lucro? Até onde vai esse crescimento econômico? Nossa sociedade se baseia no crescimento econômico. Cada ano cresce mais, cresce mais. Cresce mais para onde? Os recursos naturais são finitos. A gente tem um planeta só. Para onde que a gente vai viver? Os impactos acontecem, as pessoas não causam impacto do mesmo jeito. Não dá mais como um caso isolado, é cada vez mais frequente também? Não, é cada vez mais frequente, com mais intensidade. E, assim, não é todo mundo que impacta do mesmo jeito e, do mesmo jeito, não são as mesmas pessoas que são impactadas do mesmo jeito. Então, quem menos impacta sofre as maiores consequências. Quem mais impacta está protegido ali nas suas fortalezas. Então, a gente tem que trazer esse conceito da justiça climática, do racismo ambiental, cada vez mais forte. Porque a gente está acontecendo as tragédias e uma parte da população está sofrendo mais com essas tragédias. E, Mercedes, você que estuda o nosso comportamento ao longo da história, olhando para essa linha do tempo, já houve uma destruição tão grande como agora? Absolutamente não. Nós temos, então, quando a gente olha para os grupos humanos do passado, nós temos casos de grupos humanos que se extinguiram ou que diminuíram brutalmente em termos de tamanho de população, por exemplo, por causa de mudanças climáticas. Então, tem pesquisadores que falam que, hoje em dia, a gente está entrando numa nova época geológica, que é o antropoceno. E o antropoceno seria marcado justamente por essas mudanças feitas por nós, pela humanidade, incluindo aí as mudanças climáticas, super importantes. Esse antropoceno, ele também é caracterizado pelo que a gente chama que é a sexta extinção em massa da vida na Terra. Então, isso quer dizer o quê? Que houve outras cinco extinções em massa que não são relacionadas a nós humanos. Aliás, nós nem vivíamos, nem estávamos nesse planeta antes disso. Mas é absolutamente absurdo pensar que nós seremos os causadores dessa sexta extinção em massa. Aí está o peso da mão do homem fortemente nessa extinção. Certamente. Agora, Sheila, não se trata de deixar a floresta, um ou outro bioma, intocado. É usar de forma inteligente, não é? O que nós podemos aprender com os indígenas pensando na floresta em pé? Eu costumo dizer que a gente vem passando por diversas mudanças dentro do processo da humanidade. Muito se cria de palavras, mas menos se cria de formação mental diante de tudo que a gente vem vivendo hoje. Eu costumo dizer que dentro desse processo de proteção ambiental, a gente sofre com genocídio. O genocídio é aquele que mata a carne. Dentro desse processo de proteção ambiental, eu falo do etnocídio. Etnocídio é aquele que mata a sua história, que mata tudo que você tem de entendimento ancestral. E aí vem o ecocídio, que, mais uma vez, vem matando tudo que a gente tem de terra dentro de nós. Então, são palavras que são criadas pelas pessoas, mas geralmente as pessoas não têm entendimento do que é isso dentro do processo da nossa biodiversidade. E nós, povos indígenas, estamos passando por isso 24 horas por dia. E a forma nossa de ver a floresta, de ver o rio, de ver a terra, é como se nós estivéssemos vendo a nós mesmos. É isso que eu estou falando. É muito difícil para as pessoas que destrói ter esse entendimento, porque eles já perderam, já deixaram secar a nascente que nasce dentro do próprio corpo, sabe? Todo ser humano tem uma nascente dentro dele. Quando essa nascente seca, ele começa a enxergar a mãe terra, a nossa biodiversidade, de um jeito muito egoísta, de um jeito muito individualista e destrutivo. Nós temos aí, como exemplo, o PL 490, que agora mudou o número, né? Quando chegou na outra plataforma de ação, que agora é a PL 2903, que mostra totalmente que essas pessoas que deixaram a nascente dela secar, estão afim não só de acabar com tudo que tem na terra, mas estão afim também de acabar com todos os povos indígenas. E assim, quando nós, povos indígenas, não estivermos mais existindo sobre esse território, vocês também não vão estar aqui, né? Porque o etnocídio, o genocídio, o ecocídio vai ter tomado conta da terra por completo. A gente tem pouco tempo para fazer essa mudança e eu espero que essa mudança seja feita de forma rápida, antes que seja tarde demais. Quanta coisa, né? Que a Sheila colocou aí para a gente refletir. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre o nosso papel no meio ambiente com a bioarqueóloga Mercedes Okumura, com o geógrafo Gustavo Veronese, coordenador da SOS Mata Atlântica, e a liderança indígena Shirley Krenak. Vou voltar um pouquinho, no bloco anterior nós falamos da importância de manter a floresta em pé. É possível aliar crescimento econômico com proteção ao meio ambiente, Gustavo? Claro que é. Esse discurso de que são coisas intagônicas é o discurso do destruidor, de quem está querendo fazer o errado, o que não está querendo cumprir a lei, não está querendo proteger os nossos biomas. Recentemente a SOS Mata Atlântica lançou os dados do Atlas dos Remanescentes Florestais na Mata Atlântica. O bioma mais devastado do Brasil, a Mata Atlântica, lar de 150 milhões de brasileiros, continua sendo devastado. Mais de 20 mil hectares foram devastados no último período. Diminuiu um pouquinho? Diminuiu um pouquinho, mas ainda é uma enormidade. E o ano passado nós lançamos um dado muito interessante. Metade dos alimentos que são produzidos para o brasileiro comer é produzido na Mata Atlântica. Quer dizer, num território que já está devastado e continua devastado, a gente não precisa devastar mais nada. Dá para plantar, dá para ter a comida para os brasileiros comerem, inclusive dá para brasileiro não ter fome, que é um absurdo o brasileiro ter fome com tanta terra, com tanta fartura. Essa abundância, essa diversidade. Exato. E metade da produção de alimentos que a gente consome é na Mata Atlântica. Então, a gente tem essa possibilidade de produzir sem devastar mais nada. A gente pode aliar tudo isso. Então, é uma questão de querer, é uma questão de vontade política, é uma questão de vontade das empresas, dos agricultores. Dá para fazer. É só querer, é só buscar as técnicas necessárias e disponíveis, não precisa inventar mais nada. E sabemos como fazer, não é, Mercedes? Os nossos antepassados já manejavam a floresta. De fato, a gente tem essa ideia de que os povos pré-históricos não faziam nada com a natureza e não tinham nenhum impacto nela, mas não é verdade. A questão é que eram impactos muito diferentes dos que a gente observa hoje. Então, por exemplo, a floresta amazônica. A floresta amazônica não é aquela floresta virgem, intocada, que se tinha ideia. O que nós temos são pesquisadores agora que propõem que há milênios de manejo e de mudanças na composição das árvores dessa floresta amazônica, que foi feita pelos grupos pré-históricos que lá habitavam. Esse é um fenômeno que a gente chama de hiperdominância. Então, você vai para a floresta amazônica e tem hiperdominância, por exemplo, da castanheira, do açaí, do próprio cupuaçu. E tudo isso parece ser um reflexo de um manejo de pequenas mudanças que grupos, ao longo de milênios, fizeram na floresta. Então, eu acho que a gente devia realmente se inspirar nesses grupos e também nos grupos tradicionais, incluindo os povos originários, ribeirinhos, quilombolas, que vivem na floresta e que usam a floresta, mas cujos impactos não são comparáveis aos que os impactos da nossa agenda política e econômica está causando atualmente. Então, a questão não é não fazer nada com o mundo natural, é apenas saber como fazê-lo. E a importância de preservar os territórios indígenas, não é? Porque eles sabem como fazer, sabemos que onde eles estão, essas áreas que são povoadas pelos indígenas, são as mais preservadas. Os estudos já dizem isso. Shirley? Eu amo o meu bioma, a história do meu povo, o Penac, é do bioma da Mata Atlântica. Há mais de 200 anos, nós lutamos contra a mineração, contra toda essa ação totalmente inviolável, sabe? Que a todo momento estupra a nossa terra, passando com trens todos os dias, sabe? E trazendo tristeza para nós, tanto é que a gente passou pelo crime que aconteceu em Bento Rodrigues, atingindo Mariana, que matou mais de 700 quilômetros de rio de Água Doce. Depois tivemos o crime de Brumadinho. Fora mais outras barragens que tem dentro do nosso bioma da Mata Atlântica, que estão aí em risco de romper por completo. E isso vem nos causando uma preocupação muito grande, né? Porque além da gente mostrar para o mundo que nós não somos contra o progresso, vocês sabem disso? Nós não somos contra o progresso. A gente só quer que as pessoas tenham entendimento do que é trabalhar mesmo essa palavra que se diz progresso dentro do respeito da nossa biodiversidade. Porque a tecnologia é a biodiversidade, né? O nosso corpo é a biodiversidade, a nossa comida é a biodiversidade. Tudo que a gente faz hoje, 24 horas por dia, vem da nossa biodiversidade. Então, nada mais plausível e inteligente do que nós, seres humanos, termos entendimento de utilizar a nossa biodiversidade de uma forma equilibrada, sabe? E não causando crimes ambientais. Muitos dos meus povos, povos indígenas do meu povo, está em Brasília, né? Na luta contra o PL 490, que é uma PL que vem totalmente contra tudo aquilo que nós pensamos de proteção da nossa terra sagrada, né? E não vai... As pessoas não querem mais que a gente tenha o direito nosso sobre a nossa terra, né? Nada mais é certo agora do que todas as comunidades tradicionais, todos nós, seres humanos, nos unirmos contra todas essas atrocidades que estão sendo avançadas em questões políticas não democráticas e também inconstitucionais e destrói o nosso direito à vida, sabe? E destrói também o direito da água de correr limpo. Destrói também o direito da terra de não estar poluído ou de não ser estuprado todo dia por grandes empreendimentos, sabe? Mas o que as pessoas não têm entendimento é que o mundo lá fora vê apenas um bioma. Então, a preservação, recursos ambientais, fundos de recursos vão apenas para um bioma e não vão para os outros biomas. Mas isso já é uma estratégia de muito tempo, porque é assim que a gente sustenta o mundo lá fora, né? Matando os outros biomas e deixando um apenas de amostra, como se tudo estivesse certo, está tudo ok, está tudo equilibrado, né? Mas a Amazônia sozinha não é o comando do mundo. O comando do mundo são todos os biomas vivos e intactos. E eu sempre vou falar isso em todos os espaços que eu estiver. Nós abrimos o programa perguntando para as pessoas nas ruas o que é o meio ambiente, o nosso papel em relação ao meio ambiente. E parece assim que foi praticamente uma unanimidade das pessoas entenderem que fazem parte desse processo. Nós somos também o meio ambiente. Então, por que muitas vezes parece que nós lutamos, então, contra nós mesmos? Porque parece, às vezes, que a responsabilidade é do outro, o outro vai resolver, o outro vai dar jeito nas coisas. E a gente acaba nos eximindo da nossa própria responsabilidade. Principalmente a gente que mora em cidade. A floresta está longe, é lá fora. Não, eu pego por mim mesmo. Sou uma pessoa que sempre morei na cidade, sempre estive na cidade. Mas eu sou o Mata Atlântica. Até pego uma frase que a Sheila falou dias atrás em um evento. Eu sou o Mata Atlântica. Apesar de morar na cidade, eu dependo da Mata Atlântica. A água que eu bebo, a comida que eu como, depende da Mata Atlântica. Então, as pessoas precisam entender e internalizar isso. Então, a gente tem a nossa responsabilidade individual, mas tem as responsabilidades coletivas, das empresas, dos governos, das autoridades. E a gente precisa não apontar o dedo para mostrar a responsabilidade do outro, mas internalizar isso e fazer aquelas pequenas coisas, aquelas pequenas partes que também vão ajudar, dado que somos muitas pessoas. Pegar carona aí, o Gustavo deu esse recado. Sua palavra final também, Mercedes. Sabe que essa fala da Shirley sobre a violência aos povos indígenas e ao ambiente, que eu considero algo como quase uma unidade, ela me lembrou um pouco que o Marcuse, o filósofo importante de meados do século XX, ele falava, então ele vai estudar o manifesto marxista e ele inclui a natureza. Ele fala que a natureza também precisa de uma revolução. Então, olha só, ele coloca a natureza também como parte oprimida desse sistema. Precisa de direitos, né? Como você colocou também. Precisa de direitos, que também é uma vasta discussão. Palavinha final rapidamente, Shirley. Eu espero mesmo que a sociedade possa ter entendimento, a humanidade possa ter entendimento de fazer essa imersão mesmo, interna dentro de si próprio, para ter entendimento de que é terra e água. e gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram esse lindo convite e espero ter mais oportunidade para a gente tentar e conversar e dizer que nós, povos indígenas, estamos aí na luta para manter o nosso Ministério dos Povos Indígenas, junto com a Sônia Guajajara, de forma totalmente plausível e forte para poder realizar as ações, principalmente de restauração territorial dentro dos nossos biomas, porque em todos os biomas existem povos indígenas e todos os biomas hoje precisam de projetos totalmente democratizados, ligados à questão de fundo, para trabalhar com o processo de restauração. Então, diante disso, eu espero que vocês possam ser um adubo bom para a terra, porque eu estou fazendo a minha parte. Gratidão imensa e um forte arerré e salve o meu bioma da Mata Atlântica. Maravilha. Shirley, Mercedes, Gustavo, muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Espero recebê-los em breve, comemorando avanços, não é verdade? Obrigada e até uma próxima. A opinião fica por aqui. Acompanhe o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri